Olá, gente! Gaelzinho fez seis meses. Seis meses, dia cinco. E hoje, dia oito, domingo, vai ter a festinha dele. Estamos começando a arrumar as coisinhas. O tema é mundo pita e eu tô muito animada, tô muito feliz. Que meu bebê tá virando adulto? Mentira, não tá ainda, mas, né? É só piscar o olho que daqui a pouco ele já tá, né? E eu vou tá velha num asilo e vou mudar de assunto. E aí, vai dar touro louco. Touro louco. Galera, você que vai pro canal. Ó, responsável. Cátia Fonseca. E aqui, gente, vai ter um espacinho da Bambu. Family Club. Aqui, com rodinha de música. Olha, vem a piscininha. Depois a gente ainda vai organizar isso. Direitinho. Vem com o Felipe nessa festa. Agora você tá cheio. Oi, pichuca. É aniversário do irmãozinho de vocês. É. Pena que vocês não podem ficar na festinha. É. Vamos comer? Vamos. Meu Deus. Meus amores. Bem-vindos à festinha do Gael de seis meses. Uma festinha simples, mas com uma mesa maravilhosa, com pessoas maravilhosas. Tem churrasco, tem comida japonesa, tem hambúrguer. É uma mistura, porque a gente é assim, é da farra, é da mistura. Vem com a gente. Levanta. Que o cavalinho já pulou da cama. E o pintinho tirou seu pijama. E o porquinho já caiu na lama. Lá na fazendinha é manhã. Mais. Deixar de mim e vem para cá. Que o sol raiou. E agora... Olá. 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 Legal, VAINHA? Fýchna para ficar com a gente. Pelo mais, vamos. Vi Ç stillsidee、 Alcançando! Oi, gente. Bom dia. Com as sobrinhas do aniversário do Baby. Tem mais duas aqui. Caraca, gente. Pera aí. Caixas e caixas que eu já mandei minha mãe levar. Porque não dá. Não dá. Não consegui nem abrir a caixa. Gente, tô fraca. Fazer festinha de criança, gente. Olha. Olha. Haja energia. Mas foi tão lindo, tão lindo, tão lindo. Tudo, tudo, tudo. Obrigada a todo mundo. Obrigada a toda a equipe da decoração. Caixa Fonseca. Você arrasa sempre. Quando ganha 18 anos, você vai estar aqui com a gente ainda. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Mostrei um pouquinho do que aconteceu. Muito obrigada por estarem aqui no canal. Dê o seu like. Curta a gente. Siga a gente. Tchau. Que agora eu vou dormir. Tchau. 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 Tchau.